Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC. No vídeo de hoje, vocês estão vendo aí no título, nós vamos trollar o meu irmão Fabiano. Vamos trollar ele hoje, aniversário dele. Eu vou dar um presente pra ele, mas eu já vou explicar pra vocês qual é o presente. Só vou pegar ali e já vou mostrar pra vocês, beleza? Se você gostar dessa trollagem, se vocês quiserem ver mais vídeos de trollagem aqui no canal, deixa nos comentários. Quero mais trollagem. Só deixar nos comentários que a gente vai atender vocês, vai fazer mais trollagem aqui, tá? E se você gostar do vídeo, deixe muito seu like pra fortalecer a gente, ajudar a gente a crescer aí no YouTube. O YouTube reconhece a gente e divulgar pra mais pessoas, beleza? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Tá aqui o presentinho dele, tá? Tá embalado meio de qualquer jeito aqui, porque é só uma trollagem mesmo. E é coisa bem simples, tá? Aqui, vou explicar pra vocês, vocês vão ver no vídeo, mas na verdade não tem um presente aqui dentro. A caixa tem uma pedra dentro, então quando ele abrir vai ser uma pedra, beleza? Vamos ver a reação dele. Então, um corte no vídeo, a gente já volta entregando o presente pra ele. Chegando aqui. E aí? Dá um salve. E aí, aniversariante? Aí? Tá aqui o seu presente? Obrigado. Tá mal embalado, mas... Eu assisti e tem uma coisa aqui. O quê? Um comando. Será? 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 Será que ele vai gostar? Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei, tirei. Eu não sei o que é comprar esse aqui, ou é? Não, o que chegou desse dia? Tá aqui, tirei. Ó, esse... Tá pesado. Tá, meu Deus. O que é essa casa? Pode, vai. É seu, você vai o que quiser. Ó, o calor aí. Nossa, o papelzinho rosa ainda. Sabia. O quê? O que é isso? Aí, vai, deixa eu mostrar. Você acabou? Eu acho que veio uma moto na caixa. Você acabou? Você pode ser aqui. Na verdade, o presente não é assim, né? Que diabo. É o que é isso? Não foi trolado. Gostou? Gostou do presente? Gostei, vou jogar no seio. Pegou uma pedra. Pediu um beijo e ganhou uma pedra. Gostou? Gostei. Pode guardar. Pode guardar? Vou guardar lá no quarto. Aí, mano, fiquei triste. Não é duro? Dá um aí. Caiu. Então, rapaziada, é isso foi o vídeozão da trollagem aí. Foi a melhor trollagem. Vocês já viram aí o vídeo. Acabamos de trollar ele ali. Então, espero que vocês tenham gostado da trollagem. Se você gostou, vai deixando muito seu like. Tamo junto. Valeu, um abraço. E até o próximo vídeo. Vamos lá.